Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Duarte e hoje eu vim falar sobre a minha mudança de anticoncepcional de injeção pra anticoncepcional embígola. O que que aconteceu comigo? Eu tomei o anticoncepcional mescigina e o mescigina ele é de 1 em 1 mês, só que ele me fez muito mal, porque ele me engordou muito, eu engordei 8 quilos com ele. E eu decidi então passar pro anticoncepcional embígola, eu não fui no ginecologista, mas eu pesquisei na internet bastante sobre o que fazer com essa mudança, o que que aconteceu? Eu mudei, aí durante os primeiros 7 dias ele indicam, se você quiser ter relação no CT de camininha, né, porque a mudança é perigoso se engravidar com a mudança de anticoncepcional. E pra quem tomava a injeção, pra você mudar pra pílula, você começa a tomar a pílula no mesmo dia que você, tipo assim, você ia tomar a injeção no dia. Você começa a tomar a sua pílula no mesmo dia que você ia tomar a injeção do outro mês, entendeu? Aí o que que eu tô sentindo? Com a injeção eu não sentia nenhum sintoma, eu não sentia nada, só o olfato que me engordou, por isso que eu troquei. Mas com a pílula já tem, no quarto dia que eu tô tomando, eu senti dor de cabeça, eu tô sentindo, é, dorescindo, dor do meu cês, como se, ai, eu não sei, como se eles tivessem inchados e meu corpo meio dolorido. Mas eu acho que é porque ainda tem que acostumar com o remédio, porque eu tava tomando a injeção, né, e, gente, eu vim trazer pra vocês, e esse aqui é o Selene, ele é um dos remédios que eu achei que é mais, que é um dos mais fracos, na verdade, ele não tem muito. Ele tem 0,035 miligramas de etinilestradiol e 2 gramas de acetato de ciproterona. Então, tá vendo, ele é bastante pouco em comparação com a, com a mescigina. Então, é, eu pesquisei a vula na internet, é, a mescigina eu pagava 20 reais, o Selene eu tô pagando agora 13, acho que eu paguei 13 reais ou 12 reais, se eu não me engano, nesse, no Selene. Aí, eu pesquisei todos os passos sobre a mudança, né, o que faz, ele é muito bom pra pele, pra quem tem espinha, eu não tenho espinha, então não vou ver a diferença. Mas eu vou tá relatando pra vocês a questão do peso, porque eu tô assim, amor, eu tô pesando 60 quilos, eu engordei 8 quilos, eu vou tá relatando pra vocês no stories, no meu Insta, que é arroba jessicrist, eu vou deixar aqui pra vocês, daqui um mês, mais ou menos, eu vou ver, eu vou continuar comendo da mesma forma que eu como a minha alimentação, os meus exercícios físicos, e aí vai dar pra ver a mudança real, né, e eu trago pra vocês, então me segue lá no Insta, pra vocês ficarem a par da mudança, e eu creio que esse engordar foi realmente pela mescigina, porque é uma bomba de hormônio, né, de uma vez só, então engorda bastante. Eu tinha medo de, não é que eu tinha medo, eu tinha, é medo, eu tinha medo de tomar pílula e esquecer, que eu sou bem desligada, eu tenho até meus, meu colágeno que eu gosto de tomar, e às vezes eu esqueço, aí eu ficava com medo, daí eu coloquei um aplicativo que ele chama Flow, eu baixei lá no Play Store, eu coloquei pra me lembrar todos os dias, mesmo no horário que eu tenho que tomar, ele é um aplicativo sobre o ciclo menstrual da mulher mesmo, eu gosto muito dele, e ele também, esse aplicativo, ele também me lembra de estar bebendo água, então eu vou deixar o nome aqui pra vocês, do aplicativo, e é isso, gente, segue lá no Insta, pra vocês ficar a par do que tá acontecendo, e até a próxima!